Olá, pessoal. O Covid está longe de acabar. Você continua a usar máscara. Continua, mesmo dentro de lugares fechados... Lembra do início da pandemia? Eu falo que usa máscara. Aí tem um monte de gente que fala assim... Máscara é pior, não precisa usar. Agora você viu como ficou feio. Tem que usar máscara. Máscara é um roubo tão simples. É a primeira prevenção. Você diminui o contato. E essa variante continua tendo. Porque onde você não vacina, você não acaba com essa infecção... Ele vai criando variantes. Isso é uma mudança natural dos vírus. A pessoa fala assim, mas... Eu tomei a vacina. Precisa usar máscara? Precisa. Porque a vacina não bloqueia a transmissão de vírus. A vacina é passiva. Você toma a vacina, você cria anticorpos contra o vírus. Para não ter doença. Para não multiplicar tanto dentro de você. Mas, ele precisa uma semana para ficar no seu corpo. Quer dizer, demora uma semana para matar esse vírus. Pode ser que você não tenha sintoma. Mas, você carregou vírus durante uma semana. Mesmo você esta vacinado, você transmite vírus. Você é um portador de vírus. Então, isso continua contaminando outras pessoas que não tomam vacina. Então, é bom que você tenha 2, 3 pessoas dentro de um ambiente fechado. Você usa para não contaminar outros. A pessoa vai dizer, mas... Os dois tomaram vacina. Os dois também. Você contamina ele. Ele também não tem sintoma, mas ele contamina outras pessoas. Então, você continua fazendo esses vírus, propagando esses vírus... Começa a transmitir. Tem gente que fala assim... Eu tomei vacina. Fez exame de PCR negativo. E ainda precisa isolar. Tem atletas no Japão para a olímpica. Ficou isolado 14 dias. Por quê? Porque você pode estar como um portador de vírus. Não tem como ter certeza. Mas, você teve contato com quem teve doença. Você precisa pelo menos estar isolado por 1 semana. A pessoa vai... Como é assim? Como é assim? É tão negativo. Tá negativo. Falso negativo. Pode ser que não consta o suficiente. Mas, daqui 1 semana continua negativo? Aí sim. Porque você não tem mais vírus. Pode ser que depois virou positivo também. Ah, não tem sintoma. Mas, depende. Você tem contato com uma pessoa? Pegou o mesmo voo de avião? Você esta do lado da pessoa que ficou doente? Deu positivo? Você também pode estar positivo. Mas, ah, fiz exemplo. Pode ser que não tenha. Ah, eu tenho uma vacina. Não importa. Isso também pode ser. Pode ter. Você pode ser um portador de vírus sim. Então, usa aquelas camadas... Máscara de 3 camadas. Usa N95. Usa as voos de máscaras. Isso é a melhor prevenção. Prevene fisicamente. A pessoa fala assim... Eu posso usar a prata coloidal nessa situação? Claro. Essas máscaras... Existem máscaras que são produzidas... Eu acho que pela Unicamp. Que tem... Já tem prata coloidal. Mas, se você tem... Eu tenho um link embaixo da Alma Cura, da prata coloidal. Você pode dar uma 3 espirrada na sua máscara. Isso já aumenta mais a proteção. Como se fosse que ia lavar. Chegou em casa, você quer reutilizar essa massa... Dá uma espirrada de prata coloidal. Ou você pode usar antes também. Então, ele forma uma camada de proteção. A pesquisa da Unicamp me mostra... Esse vírus... Apenas fica 3 minutos e eles morrem na prata coloidal. Esses tecidos que tem a prata coloidal. Então, você pode comprar esse spray... Dá uma espirrada na máscara... E você pode melhorar isso. Então, continua. Por favor, continua usando máscara. Quando não acaba no mundo... Você tem que usar, porque pode chegar no Brasil também. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí